Diversos atentados e assassinatos mudaram o curso da história dos Estados Unidos. Só de ataques diretos contra presidentes e candidatos à Casa Branca foram 16. Em cinco desses ataques, as vítimas morreram. Em outros casos, ela saiu fortalecida. Mas na maioria absoluta, houve uma mudança no cenário da política americana. O que aconteceu em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, já entrou para a história americana. Mas em um país altamente dividido, com visões de mundo muitas vezes opostas, a questão é como que esse ataque contra o Donald Trump vai ser contado. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre a história dos outros 15 atentados contra presidentes e presidenciáveis. E eu já te adianto que é possível ver algumas coisas em comum, e padrões que se repetem. Atentados são um prato cheio para teorias da conspiração. E não é de agora, sempre foi assim. Aqui eu vou me basear em um documento oficial do Serviço de Pesquisa do Congresso americano, que lista 15 episódios de violência contra presidentes e candidatos à Casa Branca. Os Estados Unidos já tiveram 46 presidentes. Desses, 4 foram assassinados no exercício do mandato. Nos dias de hoje, o mais conhecido é provavelmente o último deles, o assassinato do presidente John F. Kennedy, que já foi amplamente retratado em filmes e documentários. Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy fazia um desfile em carro aberto na cidade de Dallas, no Texas, e foi baleado duas vezes por um atirador com um rifle. Ele foi preso, mas morreu assassinado dias depois. Esse caso é cercado de especulações e teorias da conspiração. Muitas são ligadas à Guerra do Vietnã. Entre alguns historiadores, existe uma tese de que o presidente democrata estaria considerando trazer de volta algumas tropas do país asiático. Depois do assassinato, os Estados Unidos ficaram mais 12 anos nessa guerra. Mas um efeito indiscutível do atentado foi no movimento de direitos civis americanos. Kennedy tinha proposto uma legislação que proibiria a discriminação com base em raça, religião, sexo ou nacionalidade. E ela estava parada no Congresso. O assassinato mudou a dinâmica da política americana e o vice Lyndon Johnson aproveitou a comoção para passar essa legislação histórica. A década de 60 nos Estados Unidos foi violenta. Cinco anos depois, mais um assassinato na família Kennedy. Robert F. Kennedy era irmão de John e concorria às primárias do Partido Democrata. Ele liderava as pesquisas da corrida à Casa Branca e foi assassinado por um palestino. Entre outros motivos, a causa do ataque seria a promessa de Kennedy de apoiar Israel militarmente. A morte dele também foi cercada de teorias da conspiração de que agentes da CIA estariam envolvidos. De todos os 15 atentados, somente em um deles ficou provado que o ataque fazia parte de um complô maior, o assassinato de Abraham Lincoln em 1865. Ocorreu cinco dias depois do fim da Guerra da Secessão, a Guerra Civil que rachou os Estados Unidos em Norte e Sul, entre a União e os Confederados. O republicano Lincoln, que apoiava a libertação dos escravos, foi assassinado por um ator famoso da época, que era escravocrata. A morte fazia parte de uma conspiração maior, que queria assassinar outras figuras políticas. É importante notar aqui que a violência afetou os dois grandes partidos americanos de maneira quase proporcional. Dos 15 atentados que antecederam o mais recente contra o Donald Trump, sete aconteceram contra os democratas, sete contra os republicanos e teve um em 1912 contra o Theodore Roosevelt Jr., que já tinha sido presidente pelos republicanos duas vezes, mas no momento do ataque era um candidato à Casa Branca para um partido criado por ele mesmo. Durante a campanha em Milwaukee, ele recebeu um tiro no peito que perfurou a caixa de metal do óculos e as folhas do discurso dele, que estavam no bolso do paletó. Mesmo ferido, ele evitou o linchamento do autor dos disparos para que esse pudesse ser preso, inclusive mais tarde foi declarado que o atirador tinha transtornos mentais. Mas daí, Roosevelt se recusou a ir ao hospital e disse que estava bem, e seguiu com o discurso previsto por uma hora e meia. A bala tinha se alojado no músculo do peitoral e não atingiu os pulmões. E é interessante notar que todos os ataques foram com armas de fogo e aconteceram em solo americano, com uma exceção que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E algumas vezes a arma não funcionou, como no primeiro ataque a um presidente em 1835 contra o democrata Andrew Jackson. A história contada é que o então presidente saía do Capitólio em Washington e os dois revólveres do algoz falharam. Foi declarado que o agressor tinha transtornos mentais. Ainda no século 19, em 1881, o republicano James Garfield foi o segundo presidente americano a ser assassinado. Ele estava há seis meses no cargo quando foi baleado por um desafeto em uma estação de trem, em Washington. Na época, não existia um órgão estruturado responsável pela segurança presidencial. O Serviço Secreto americano, que foi criticado depois do atentado contra o Trump, só passou a proteger os presidentes justamente depois do assassinato de um ocupante da Casa Branca. Em 1901, o republicano William McKinley foi morto por um anarquista na cidade de Buffalo. Até então, o Serviço Secreto americano era responsável principalmente por combater a falsificação de dólares, o contrabando e fraudes contra o governo. Desde que o Serviço Secreto assumiu essa função, o único presidente a ser assassinado foi John Kennedy, como a gente já viu. Mas isso não impediu as tentativas. Em 1933, o democrata Franklin D. Roosevelt já tinha sido eleito. E 17 dias antes da posse, durante um comício em Miami, ele foi alvo de um ataque. Mas o atirador, um imigrante italiano que dizia odiar capitalistas, errou o alvo e matou o prefeito de Chicago. Nesse caso também tem muitas teorias da conspiração que dizem que o atirador não errou. Ele teria sido contratado pela máfia de Chicago para matar o prefeito, mas isso também não passa de mera especulação. Já em 1950, dois porto-riquinhos nacionalistas abriram fogo contra uma residência temporária do presidente democrata, Harry Truman. Ele não foi atingido, mas um policial morreu no ataque. Em 1972, o governador do Alabama, George C. Wallace, também democrata, concorria às eleições e ficou paralítico da cintura para baixo após sobreviver a um atentado por arma de fogo. Em setembro de 1975, o presidente republicano Gerald Ford sobreviveu a dois atentados no mesmo mês. O primeiro foi feito por uma seguidora da seita de Charles Manson. Era um culto que se envolveu em uma série de assassinatos. A autora apertou o gatilho a um braço de distância, mas a arma não disparou. Ela não sabia usar pistola e a arma não estava com a bala na agulha. Dezessete dias depois, uma radical atirou contra Ford, mas errou. Antes, no mesmo ano, ela tinha sido avaliada pelo serviço secreto e não foi considerada como um risco. O último ataque a deixar um presidente americano ferido foi em 1981, quando o republicano Ronald Reagan foi alvejado na Xila, na frente do Hotel Hilton, em Washington. O autor foi um jovem com transtornos mentais que fez seis disparos. Um deles ricocheteou no carro e pegou no presidente. O agressor queria impressionar a atriz Jody Foster e teria se inspirado no filme Taxi Driver. Reagan teve o pulmão esquerdo atingido e ficou em estado crítico. A tentativa de assassinato gerou uma comoção enorme, o que fez com que a aprovação do governo subisse até quase 70%. Mais recentemente, em 1994, um ex-militar americano disparou 29 tiros contra a Casa Branca, tentando acertar o presidente democrata, Bill Clinton. E o último atentado dessa lista foi contra o presidente republicano George W. Bush, em 2005. Esse foi um ataque um pouco fora da curva. Foi o único que não aconteceu nos Estados Unidos, em que uma granada foi usada. O explosivo foi jogado contra os presidentes americano e georgiano em uma visita à Georgia. O artefato, por sorte, não explodiu. Esses foram os ataques diretos, sem contar as ameaças e planos que foram descobertos antes. A presidência dos Estados Unidos é o cargo que concentra mais poder em todo o mundo. Em muitos ataques, a intenção era de influenciar a política por meio da violência. Mas como a gente viu, esses atentados geram sempre situações inesperadas. E muitas vezes tem o efeito contrário, de fortalecer e martirizar a vítima. A gente vai continuar acompanhando esse assunto à Deutsche Welle e à rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal no YouTube.